Hoje eu vou te ensinar a forma correta de introduzir o longevi na alimentação do seu cachorro. A primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é que qualquer mudança na alimentação dos pets deve ser feita de forma gradual. Então, a nossa recomendação é que você comece a suplementação com longevi numa dose bem baixinha e vá aumentando aos pouquinhos ao longo de 5 dias. Dessa forma, seu cachorro vai se acostumar com esses novos nutrientes que ele vai receber e também com essa nova rotina na alimentação. A dose vai variar de acordo com o tamanho do seu cachorro e ela vem descrita aqui na embalagem. Essa é a dose total de acordo com o peso do seu cachorro. Mas, como eu comentei, é importante você fazer a adaptação gradual nos primeiros 5 dias. E como é que funciona? Nossa recomendação é que vocês usem como referência no primeiro dia 20% da dose, no segundo dia você aumenta um pouquinho pra 40%, no terceiro dia 60%, no quarto dia 80% da dose e só lá no quinto e último dia de adaptação 100% da dose. Mas aí pode surgir aquela dúvida. Doutora, como que eu vou saber quanto é 20% desse dosador aqui? Esses números 20%, 40%, 60%, 80% são apenas uma referência pra vocês entenderem que em qualquer mudança alimentar do pet, é importante que se faça de forma gradual, começando com uma dose bem baixinha e aumentando aos poucos. Ah, e tem uma outra dica. Alguns cães podem ser mais seletivos e ter um pouco mais de dificuldade pra se acostumar com essa nova rotina alimentar. Nesses casos é preciso ter um pouco mais de paciência. Não é porque o seu cachorro não comeu longevio no primeiro dia que ele não vai comer mais. Isso é uma novidade na sua rotina alimentar e qualquer novidade pode estranhar. Então faça adaptação gradual que o seu cachorro vai amar o longevio. E aí, tem mais alguma dúvida sobre o longevio? Coloca aqui nos comentários que a gente responde pra você.